Oi, lidonas! Tudo bem comigo? Olha, tá? Tudo ótimo, tudo beleza. Espero que com vocês também esteja tudo bem, viu? Tô aqui gravando com vocês no novo cenário, o cenário que é o meu ateliê. Pra quem não sabe, eu tenho um ateliê de make-up, né? Faço maquiagem, mas eu trabalho a domicílio também e dou curso de auto-maquiagem. Fazendo aí o meu, né? Vendo um pouquinho do meu trabalho, né, gente? Porque não faz mal a ninguém, né? Pois é, gente, andei muito tempo sumida aqui do canal, certo? Porque assim, gente, vou falar bem rápido pra vocês entenderem o porquê. Não adianta eu vir aqui gravar com vocês, gravar sem vontade, gravar só por gravar, porque eu tenho que estar presente aqui no canal. Não, não quero isso, eu quero vir gravar aqui alegre, bem e poder transmitir algo bom pra vocês. Mesmo você aí de trás dessa telinha, do seu celular, do seu computador, do seu iPad, ou do seu laptop, o que for. Mas eu quero transmitir só coisas boas pra vocês, tá bom? Então não adianta eu vir aqui e gravar pra vocês e ser outra pessoa que eu não sou. Eu quero ser sempre eu, sempre a mesma pessoa que vocês sempre me seguem, sempre me viu aqui pelo canal, tá bom? Então, prometo que eu vou voltar com os vídeos, com muitos conteúdos pra vocês, sempre o mesmo, sempre o mesmo que eu quero dizer sim, sempre mostrando pra vocês novidades. E também quero vir fazer vídeos, muitos vídeos de make, mas vídeos de make reais, que vocês possam aprender na casa de vocês, que vocês possam fazer na casa de vocês, que vocês possam auto se maquiar em casa, tá bom? Ó o barulho, 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 gente. É porque minha filha tá aqui em casa e meu ateliê é do lado da minha casa, né? Então, veio aqui, como vocês viram aqui no título do vídeo, são comprinhas de maquiagem. Gente, eu comprei muitas coisinhas de maquiagem pra vocês ver o que eu comprei, o que eu gostei e que eu usei também. Porque eu confesso que eu já usei algumas coisas dessas comprinhas de maquiagem, tá bom? Se você gosta de vídeos de comprinha, você que pediu vídeo de comprinha, dá um like, porque pra gata aqui é muito importante, muito, muito importante mesmo, gente. Quando eu peço pra vocês darem o like e comentário, porque é muito importante pra Belzita aqui, tá certo? E vocês me dão força e vontade, muito mais, de fazer mais vídeos pra vocês, gravarem pra vocês. Porque, gente, dá um trabalho não, porque depois que eu gravar aqui, eu já vou correndo editar, porque é o que dá mais trabalho na noite. Ó Maria, porque tem que cortar algumas coisas, né? Porque se eu for falar errado, tem que cortar. Se eu for fazer alguma coisa errada, tem que cortar. Aí, já viu, né, gente? Espero que eu não possa cortar dessa vez. Ah, antes disso, se você está me vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, aperta no sininho, não sei se é aqui, se é aqui, mas aperta no sininho pra ficar atualizada toda vez que eu postar vídeo novo, tá bom? Ah, e se tu não me segue nas minhas redes sociais, na minha fanpage, Bebel Minas Makeup, ou se tu não me segue no meu Instagram, gata, tu vai lá. Porque eu tenho sempre as histórias, certo? Atualizadas, tu vai me ver real, 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 tempo real. E também, eu vou querer fazer um desapego, tá certo? Um desapego de algumas coisas minhas. E só vale pra quem realmente é minha seguidora e pra quem me segue aqui no canal. Ou seja, segue não, né, minha gente? É inscrito, gente. Tô tanto tempo no Instagram que algumas coisas vou misturar aqui, tá bom? E vamos deixar de blá, 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 e vamos ao que nos interessa, que é a vez de comprinha, né? Vem comigo! Então, lindão, mas eu não sei nem realmente por onde de começar. Mas eu vou começar, sabe por qual? Eu vou começar por essas duas bases que eu comprei da Dior, certo? Que é Face Body, dessa linha aqui. Eu comprei porque eu vi uma maquiadora excelente lá do Instagram, que eu sigo ela. É uma maquiadora autoprofissional. E eu sou louca pra me fazer um curso com ela. Eu comprei essa base, que é uma base leve. E é uma base muito boa pra usar tanto em noiva como pra pele madura. Ela é... Então, a base leve, a média, certo? É uma base cara, porque ela é... As coisas da Dior é cara, né, gente? Mas eu gosto muito de investir nas minhas noivas e nas minhas clientes com pele madura. A cor que eu comprei foi a 1W e N2. Comprei três corretivos que foi da viagem que eu fiz agora no Brasil. Eu comprei esses três corretivos. Indicação de uma maquiadora que eu fiz um curso ano passado, Mariana Holanda. E ela indicou esses corretivos. E eu comprei sim, eu comprei logo três cores, certo? Eu comprei esses corretivos da linha da Bruna Tavares. Que é outra maquiadora que arrasa. Eu não sigo ela, mas eu já vi vários trabalhos dela. E eu não sei ainda nem por que eu não sigo ela. Ainda não entendi por que eu ainda não sigo ela. Porque ela arrepenta nas maquiagens, minha gente. E eu comprei. E, gente, eu usei no Brasil. Vocês sabem que em Fortaleza é na cidade onde que... É minha cidade natal, onde que eu nasci, onde me criei. É muito quente, muito quente. Gente, esses corretivos é barbadeira. Gente, ele superou da NICE. A NICE é um corretivo maravilhoso que eu amo muito. E ele chega muito perto, viu? Aí, as cores que eu comprei foi T10, que é esse. Comprei M20, que é esse. Que é a cor da minha pele. Esse que é já mais escurinha pra morenas. Certo? Morenas claras. E comprei esse um pouco mais abaixo. L20 para dar a iluminosidade. Onde que eu quero dar o ponto de luz. Onde que eu quero. E que vejo que é necessidade. Comprei essas três cores. Eu só usei essas duas cores. Que eu sou abusada. Usei lá no Brasil. Não, minto. É essas duas cores aqui, ó. Essas duas cores. Certo? Essa não. Ainda não usei. Calma, sou morena, né, minha gente? Então, não tem nada a ver. Vai ficar o Jason. E também, sempre no Brasil, eu comprei essa paleta linda, maravilhosa. Que eu tô amando, amando. Eu fiz até essa make. Usei até esse blush, né? Com ela. Essa paleta de blush da Miss Rosé. Gente, me surpreendeu. Eu confesso. Vou logo dizer que, gente, tem muitos, 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 muitos produtos nacionais do Brasil. Que são muito bons. E eu tô assim, ó. De boca abrida. De boca abrida. Nem de boca aberta. Que eu me surpreendi mesmo. E outra. Ela não só tem pigmentação, como tem qualidade. Né? Porque tem muitas vezes que você... Que um produto tem a pigmentação, certo? Mas não tem a durabilidade. Você taca ali na sua cara, você taca ali no seu zói, mas depois de um pouco, vai saindo. Vai saindo a o quê? A pigmentação dela. Aí fica só aquela cozinha real, sabe? Chuá, chuá, chuá. Vai. Ninguém merece. Agora, essa paleta aqui, gente, ela é linda. E tem cores maravilhosas. Agora, o cacete não quer abrir. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, tão fácil de abrir, minha gente. Olha que cores lindas. Esse aqui dá pra fazer até o contorno, viu? Esse aqui dá pra fazer até o contorno. Olha como são lindas. Eu uso muito, muito essa cor. Tô usando muito essa cor, ó. E também no Brasil. Ha, 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 ha. Eu não comprei, né, gente? Mas eu ganhei, mas... Né? Mas faz passo. Deu mostrar aqui pra vocês. Essa paleta linda, maravilhosa é da Catarina Hill. Que ela é blanche e contornos. Tá certo? Olha que coisa mais linda, mais cheia de grossa. Gente, eu confesso que eu não tenho coragem de usar essa cor aqui, não. Eu confesso mesmo. Mas eu posso usar para fazer sombra. Fazer não, né, gente? Para aplicar, né, nos olhos. Fazer como sombra pra mim. Pra mim, esse aqui também, né? Que esse laranjão aqui, esse laranjão aqui, também pra fazer. Mas os restos, todas essas cores dá pra usar assim como blush e como contorno. Eu achei linda. E foi pra gente, né, gente? Foi pra gente do marido, marido no meio tempo, né? Pra gente de Natal. E achei linda, viu, gente? Linda, 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 linda. Também no Brasil, vou mostrar pra vocês, que eu comprei também da Miss Rosé, esse pó solto aqui. Eu tava atrás do pó solto da Playboy, que dizem que é muito bom, que ele parece mais ou menos com o pó da Laura Messier. E eu queria, né, comprar pra paragonar, né, gente? Pra avaliar, pra ver se realmente é, ou se é bom mesmo, como falam, né? Porque eu sou dessas, eu gosto de usar o produto. E depois vim aqui e falar pra vocês. Comprei esse pó aqui da Miss Rosé, né? Eu ainda não usei, não posso dizer se é bom ou se não é. Agora, o brand que eu comprei a paleta é do Papoco. Pode comprar, viu? Pode comprar, pode comprar mesmo, porque eu amei. Amei mesmo essa paleta, gente. Amei mesmo. E esse pó ainda eu vou usar. Foi comprinha lá no Brasil. Lá no Brasil também, que não foi comprinha, porém, foi presente, porém, quero mostrar aqui pra vocês. Espero não mostrar lá no Instagram. Gente, eu comprei muitas coisas e tem, lá no meu Instagram, tem stories, certo? De compras, que quando eu faço, que eu mostro lá, que eu mostrei lá no meu Instagram, tá salvo, certo? Vocês vão lá, que tem muitas compras que eu comprei e eu fiz stories e deixei salvo. Então, você corre lá, me segue e se ainda não me segue, vai me seguir e vai assistir todos os meus vídeos. Gente, eu tô enganchando aqui, mas eu tô nem aí não, viu? Tô voltando e tô voltando. Ah, mas chegou, chegou. Vou mostrar pra vocês essa paleta linda da MAC, que eu confesso que eu queria outra, adorada, mas não tinha mais, foi a primeira que acabou. Mas eu amei, porque ela é do Papoco. Minha gente, vocês não tem noção da beleza dessa paleta de iluminadores, gente. E essa aqui dá pra usar até como contorno. Esses dois aqui, meu bebê. Olha aí, minha gente, é muito linda, muito linda. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Foi um presente com o maridinho, meu Deus, né? Amém. E agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar logo o Terminado Brasil. Ha, ha, ha. Mostra aqui pra vocês. Esse kit de pincéis da Luciana Ferragente. Eu confesso que eu estava louca pra comprar, porque eu queria provar esses pincéis. Que sempre todas as pessoas dizem que é babado, babado. E ela até mesmo, né? Até a própria dona, né? Que ela não é dona, né, bicha? Que agora a dona sou eu, né? Que foi eu que comprei. Eu não, né, gente? Foi o marrom presente do marido, né? Mas tô mostrando aqui pra vocês esses kits de pincéis. Que minha... Olha aqui, minha gente. Olha a caixa dourada, linda, maravilhosa. Olha aqui os kits de pincéis, certo? As cerdas são bem fofinhas. Pelo menos eu pegando aqui, elas são bem fofinhas, certo? Ainda não usei, vou usar. Eu pegando assim, elas são bem fofinhas, são bem mórbidazinhas. A... É... Vamos, né, gente? As cerdas dela. Agora eu vou logo cuidar aqui mesmo, porque eu tô fazendo as coisas. E essa aqui é bem mórbida, que é o pincel lápis, né? Pra fazer o... Esfumar a pele da cor, ó. Correna. Assim. Eu amei. Vem com os pincéis. Espera aí. Dois, quatro, seis, oito. Vem nove pincéis, né? Espero que tenham sido bem. Espero que tenham sido nove e ninguém até pego, né? Mas aqui tem nove pincéis, gente. Todos para olhos. Esse aqui pode ser multiuso. Esse aqui também. Eu amei. Amei. Agora, comprei esse daqui, né, minha gente? É... Eu comprei esses dois pós iluminadores, gente. Que eu amei. É um pó solto, solto, solto. É assim, olha. Várias cores. Porque, minha gente, eu vou abrir aqui, né? Senão tem que vir sempre um estranceto, sabe? Vai dizer que queria ver aberto, meu Deus, ó. Ainda mais tenho que tirar. É assim, ó. É um pó solto e iluminador, certo? É um pó iluminante. Eu não vou abrir, não, minha gente. Porque já estou abrindo assim. Não tem necessidade. Então, quer confiar em mim. Sabe o que eu estou falando? Certo? Eu provei lá e ele é bem pigmentado, viu, minha gente? Bem pigmentado mesmo. Olha aqui, ó. É da marca Loloti. Esperei pra vocês verem. Vamos continuar sempre na parte dos iluminadores? Porque a gata aqui comprou dois iluminadores daqui. Com que vocês não têm noção de como é esses iluminadores. A parte que esse aqui eu já estou usando, né? Que eu fiz essa make aqui linda, maravilhosa. Vocês vão ter que ver depois. Porque eu vou soltar primeiro esse vídeo pra depois soltar o da make. Que a cor é 01 Gold. Esse daqui, minha gente. E esse, gente, que vocês não têm noção de como é lindo. Eu vou pegar aqui porque ele é lindo. Eu já usei, gente. Vocês não têm noção de como é lindo esse iluminador. Gente, ó. Vocês não têm noção de como é linda essa beleza aqui, não. A cor é 02. Aí tem o resto do nome aqui em inglês. Porque a gata aqui não sabe produzir. E vai assim. E vai assim. Aí. A gata que comprou esse iluminador lindo, maravilhoso da Dior. Gente, gente, a minha noiva merece. As minhas clientes merecem. As minhas babadeiras merecem. Olha que coisa mais linda, mais tia de graça. Um é white, né? Tem um white. É white, gold, pink, bronze. Eu só sei, gente, porque tem um nome aqui normal, viu? Aí, olha que coisa linda, minha gente. Você não tem noção do que eu estou dizendo? Não, minha gente, você não tem noção, não. Aí tem uns nomezinhos aqui, sabe, minha gente? Aí é essa paletazinha aqui, ó. Viu? Tá bom? É linda. Cada iluminador desse. Mas eu vou estar cabendo porque eu sou dessas, ó. Essa aqui, ó. Olha que coisa linda, minha gente. O bronze. O gold. E o white. 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 Olha que coisa mais linda demais, gente. Olha aí. Linda. E a pigmentação, ó, gente, é de ou, né? De ou, né, gente? De ou, de or. Né? Tem que falar assim, porque senão tem viagem. Ai, não fala assim, ai, não fala assim. Então, pronto. E comprei aqui na Itália, ó. Comprei esse primer, gente, que eu tô usando bastante. Tô dando curso com ele porque é um primer de face acessível. É um primer maravilhoso. Ele deixa mesmo a pele bem matificada. Ele fecha o poro e ainda ele é super barato. E ele fixa bem a maquiagem. Eu adoro ele. Quer dizer, eu estou adorando ele mesmo. Tanto eu uso. Por exemplo, eu fiz essa maquiagem e eu usei esse primer também. Ai, gente, eu vou te mostrar aqui uma coisa aqui linda e maravilhosa. E o último produto. Minto. Não é o último produto, não, porque ainda vou mostrar mais outros produtos. Ha, ha, ha. Brincadeirinha. Comprei essa linda paleta aqui. Essa paleta, assim, que eu me lembro com toda certeza que eu mostrei, sim, nos stories. Que eu acho que tá lá salvo, gente. Essa paleta, o Body K, o Body K, olha, da Ruda. Gente, ela é maravilhosa. Linda, linda. Linda, agora eu não sei o que ficar na tua cara da prima, gente. Olha que escândalo essa paleta. Linda e maravilhosa. Olha, lindeza. Gente, dá pra fazer qualquer tipo de look. Fazer qualquer tipo de make. E tanto make pra carnaval, make pro verão, make pro inverno. Tudo, 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 tudo. Ela é linda. E tem uma pigmentação maravilhosa. Essa paleta é divina. Olha como é a cara. A Ruda sempre arrasa nas mix dela, né? Mostra aqui, minha gente. Mostra aqui um babado aqui fortíssimo. Isso aqui é tamanho de batom, minha gente. Olha o tamanho desse batomzinho. Eu comprei só por causa da engraçadinha como é. Olha aí, gente. É tamanho de um... Não é um tamanho de um comprimido, não. Porém, é um formato de um comprimido. Comprei esses vários desses batonzinhos aqui, ó, gente. Agora eu não sei dizer bem a marca, tá bom? Mas eu comprei várias cores, ó. Comprei essa cor aqui. Comprei essa outra cor aqui. Eu comprei na Sephora, ok? Comprei essa também. Lindo esse vinho. Escuro. Esse já, né? Um vinhozinho mais claro. E comprei esse vermelho também. Gente, veio na caixa, tá bom? Veio todos eles na caixa. Eu comprei na Sephora, ok? E quero mostrar pra vocês o pincel que estava louco pra mim comprar. Que é esse pincel aqui da MAC. MAC, o MAC. Que custou simplesmente 40 conto. 40 euros e 50 centavos. A gata aqui ainda tá jetando os papéis pra poder ter desconto na MAC. Né? Porque quando eu compro assim, através da academia que eu fiz, a escola. É... Eu compro mais barato. Mas em lojas, sim, eu tenho que fazer o cadastro pra poder ter o desconto. Olha aqui, meu gente. Olha esse pincel. Que é a maquiadora da... Que eu fiz o curso. Ela disse que era muito, muito bom. É o pincel língua de gato, né? Praticamente, né? Só que ele é mais fofinho, né? O língua de gato, ele é mais achatado. Pronto. Vou mostrar aqui, ó. Ele já é mais achatadozinho, ó. Tá bom? Ó. Certo? É só mais um pouquinho. E é bom pra aplicar... É... Iluminador também. Aí, eu vou mostrar pra vocês, últimas comprinhas na sécula aqui. Vou mostrar pra vocês que tava em promoção. É... Esses batões da Anastasia. Olha o preço, minha gente. Olha quanto foi que eu comprei. Gente, sempre 10 euros, né? A menos sempre 10 euros. É sempre 10 euros. Aí, eu comprei essas cores que eu acho lindas. E nunca sai de moda. São cores nudes, né? E principalmente pra noiva, gente. Noiva, 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 né, meu gente? E comprei ela. E comprei essa paleta que eu amei. Da Kit Von D, né? Eu acho que se chama assim, né? Kit Von D, né? Essa paleta aqui, gente. Olha que coisa mais... Gente, linda demais. Essa paleta, olha como é linda. E a cor, vocês não têm noção. Olha que cores lindas. Ai, gente, linda demais. Olha aí. Olha, olha, olha. Esse aqui, brilhoso. Esse aqui é sensacional. Muito lindo. E esse aqui, ó. Esse roxo. Lindo. Muito lindo. Essa paleta é maravilhosa. As coisas dela são top. Principalmente as bases dela. Então, minha gente, foram essas minhas comprinhas que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do vídeo e das compras. Desde já mando um beijão grande pra você. Meu muitíssimo, muitíssimo obrigado por você ter assistido até o final do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.